Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente traz um convidado um pouco diferente. É o Iago Rezende, fundador da Waikito, da Salud Tecnologias, na verdade. Tudo bem, Iago? Oi, boa noite! Tudo bem, Rony? Opa, tudo bem por aqui, Iago? Espero que esteja tudo bem com quem está nos ouvindo também. Então, como o Guilherme falou, o Iago é criador do medidor de corpos cetônicos Waikito, e a gente chamou ele aqui para falar um pouco sobre a história dele, sobre esse aparelho de medição de cetose e sobre medição de corpos cetônicos no geral. Então, vamos começar perguntando sobre a cetogênica. Iago, como que você conheceu a dieta cetogênica? Então, vamos lá, Rony. Eu queria até pedir desculpa para o Guilherme, eu achei que eu estava entendendo a voz, interpretei a voz errada aqui. Tá, vamos lá. A minha formação técnica, ela é baseada em tecnologia. E eu sempre trabalhei em desenvolvimento de equipamentos, e em um determinado momento eu abri a saúde, fundei a saúde, e comecei a desenvolver um dispositivo chamado Bela. O que era o Bela? Ele era baseado praticamente num leitor de glicose não invasivo. Já existem algumas técnicas no mundo de se fazer isso, e os maiores entraves hoje é o que a gente conhece naturalmente da grande indústria, né? A gente conhece da indústria farmacêutica, indústria dos alimentos, e tem a indústria dos equipamentos médicos também, que ela é muito fechada e muito burocrática. Então, esse equipamento, ele basicamente eu não conseguia vender para o maior público, que era os diabéticos. E aí, eu fui direcionando o equipamento, correlacionando a glicose com fome. A função do equipamento era diferenciar fome de vontade de comer. Esse era o Bela. E aí, eu fui desenvolvendo, e toda a tecnologia que eu desenvolvo, eu testo ela em prática, em campo, e fui entendendo melhor que a glicose, ela não estava diretamente relacionada à fome. E eu comecei a esbarrar com termos como cetose, corpos cetônicos, estratégia nutricional cetogênica. E aí, eu fui vendo todo esse universo. E uma parceira que eu tenho com muito carinho no meu coração, que é a Letícia, eu tive a oportunidade de conhecer ela numa empresa que eu trabalhava antes, ela mexia com a parte de vendas. Eu acho que nessa época, foi uma época que ela parou um pouco com a nutrição, e depois ela voltou. E aí, ela testando com ela, e ela sempre me falou, eu acho que o equipamento que o mercado precisa agora seria uma coisa semelhante a um medidor de corpos cetônicos, alguma coisa que não fure o dedo. Foi aí que eu comecei a entender o que era cetose, o que era corpos cetônicos. Aí, eu comecei a desenvolver o equipamento em si, eu fui obrigado. Obrigado não, mas é uma opção minha. Eu fazia dieta cetogênica para entender o que a gente chama de user experience, para saber como o usuário ia se sentir usando o equipamento, o que é realmente fazer uma dieta cetogênica. E como desenvolvedor, eu gosto de sentir na pele os problemas para propor a melhor solução. Foi onde eu conheci a cetose e fui crescendo o meu conhecimento a respeito. Não conheço nada da cetose a nível dos profissionais que eu acompanho no canal de vocês aqui. Mas esse é basicamente o início. Então, eu conheci a cetose por meio de querer criar alguma coisa que solucionasse um problema para essas pessoas, que eu entendi que era um problema relevante. E aí, eu fui nadando até o fundo. A gente vai entrando para dentro dos conhecimentos até o ponto que eu me senti confiante. Os testes levaram o Aiketo a um resultado excelente. Todas as pessoas que testavam adoravam. Eu fiz a dieta em si. Achei uma dieta que era realmente muito difícil para mim, que não conhecia o mundo. Nem low carb eu conhecia. E eu comecei o universo do low carb direto pela cetogênica. E aí, depois eu fui ver que é uma das mais restritas em carboidrato. Então, assim, era uma coisa muito dolorosa se fazer uma dieta tão restrita nesse nível, né? Para quem está falando de uma pessoa viciada em açúcares e carboidratos, que para mim, que sou da engenharia, eu gosto muito de ver números. Então, o Aiketo, eu comecei a ver o real valor, comecei a ver toda essa motivação diária que eu tinha em usar o equipamento e fazer a dieta. Eu me senti mais engajado com a estratégia nutricional. Eu não gosto nem muito de chamar o termo dieta. Eu, pessoalmente, né? Junto com os meus colaboradores, a gente usa estratégia nutricional porque é uma estratégia longíqua, né? Que a gente vai ver para vários meses, para anos de vida, né? Não sei se ficou claro, Juan. Com certeza ficou claro. E achei interessante isso porque isso desperta a nossa percepção para um tipo de público que fica motivado vendo os números, né? Enquanto, na verdade, eu percebi que gosto de ter alguns números que eu me baseio, tipo, todo dia de manhã, eu acordo, vou ao banheiro e lavo o rosto e tal. Daí eu me peso todos os dias e anoto isso para ter uma noção, uma evolução ao longo do tempo sem ficar noiado. Isso é uma coisa que super funciona bem. Mas, nesse momento, eu estou fazendo uma dieta carnívora, que é praticamente zero carboidrato. Estou usando o Aiketo também, depois a gente pode falar um pouquinho disso. e não fico contando os gramas de proteína e gordura e tal. E uso o Aiketo, assim, meio que como uma informação bônus. Eu não sou uma pessoa que se motiva tanto por ver esses números, mas com certeza existem mais pessoas no mundo também que têm um perfil parecido com o seu. E talvez elas que não tenham tanto uma relação, digamos, mais intuitiva com o alimento, né? Porque, bem ou mal, faço esse estilo de vida mais baixo em carboidratos e diferente da dieta ocidental já vai fazer sete anos. Então, é uma bagagem diferente, talvez, de quem está começando e tem essa pegada mais analítica, ligada nos números e gosta de acompanhar de perto. Por mais que eu saiba fazer as contas de macronutrientes e tudo, no dia a dia eu não vejo muito sentido. Enquanto outras pessoas, talvez, podem usar o Aiketo para fazer experimentos nelas mesmas e acompanhar mais ou menos por ali, saber se estão na direção certa. Nesse sentido, que você mencionou até da questão que a Nutriletice estava te acompanhando, ela participou, de alguma forma, no desenvolvimento do Aiketo? Ela pôde ajudar a dar feedbacks sobre o uso dele ou para testar? Como é que foi essa interação entre a parte, digamos, nutricional e a parte mais de engenharia no desenvolvimento do aparelho? Não, com certeza, com certeza. O único teste, o único, vamos falar assim, o campo de batalha que eu tinha disponível ao meu alcance era o meu corpo, né? E o corpo das pessoas próximas à saúde. Só que a Letícia, ela foi uma pessoa, assim, extremamente essencial, vamos assim dizer, porque ela possibilitou uma confiança, uma bagagem muito maior para o equipamento do que eu imaginaria que ele criasse. Quando a gente fala em teste, claro que eu venho trabalhando muito com a área de biossegurança, que é equipamentos autoclaves, destilador de água, sei lá, dois equipamentos mais voltados para a biossegurança de hospitais e centros onde se tem cirurgias, né? Então, eu sempre tive o pé muito firme em testes de equipamentos e saber que aquilo que a gente está comercializando é um equipamento realmente confiável. Esse foi o principal, o principal que a Letícia acrescentou, né? Em todo o projeto foi estar presente nesse aspecto, porque ela abriu as portas tanto dela para mostrar e a gente teve a possibilidade, claro, com total abertura das pessoas próximas a elas que tinha, a próxima Letícia, né? Que tinha interesse em fazer cetogênico, fazia low carb e já se eram familiarizadas com o problema para ele, igual você falou, não é um problema para todo mundo, mas para aquelas pessoas em si eram problemas corpos cetônicos, era uma curiosidade, era uma motivação a mais, é uma vontade de fazer parte de um projeto e a gente conseguiu concretizar isso por meio dela, né? Porque ela já é uma pessoa muito respeitada aqui, sem dúvidas, você fala em nutricionista, especialista low carb, aqui em Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Varginha, hoje ela atende em Brasil ou fora, ela realmente é um dos nomes mais fortes daqui em especialista low carb, então foi assim, foi muito gratificante, ela possibilitou uma bagagem muito maior do que eu jamais imaginei para o lançamento do Aiketo, hoje o Aiketo ele está muito mais robusto do que, ele está mais robusto do que ontem, mas menos robusto do que amanhã, porque ele bem, a tecnologia ela vem se construindo de uma forma muito consistente e aquele negócio, quanto mais pessoas utilizarem, quanto mais feedback vai tendo, maior vai ficando, o corpo e os testes em si, vamos falar que um produto no mercado ele é eternamente testado, ele é eternamente melhorado. Ah, certo Iago, aproveitando que a gente já entrou nesse assunto do Aiketo e você falou da tecnologia que está sempre sendo aprimorada, como que funciona o Aiketo para quem está ouvindo a gente? Legal, o que que, o principal, a principal pergunta que me fazem, que é direto, é direto no preço, eu falo assim, Iago, mas o Aiketo, uma coisa vai chegar na outra porque tem, uma coisa justifica a outra, qual que é o principal? A gente procura no mercado você botar medidor de cetose pelo hálito, você vai achar outros medidores de corpos cetônicos muito baratos, que é os chineses, só que o que que diferencia? O Aiketo é basicamente um sensor de gás, tá? Ele é um sensor de gás e ele tem uma sensibilidade específica à acetona, então ele não precisa, ele não necessariamente é só sensível à acetona, mas ele é sensível à quantidade de acetona presente no nosso hálito, ele é basicamente isso o funcionamento dele, Ele é como se fosse um sensor de fumaça desses de hotel, sabe que tem no teto quando faz fumaça de fogo ele aciona o alarme? Ele é basicamente aquilo, só que aquele sensor lá, ele não pega a acetona e alguns que pegam, eles precisam de uma concentração muito grande de acetona para realmente medir alguma coisa, o Aiketo ele praticamente é um sensor muito sensível à acetona, e aí tem uma aplicação eletrônica por trás para interpretar esses dados e mostrar isso de forma agradável para a pessoa, então ele é basicamente um sensor de gás, o que que diferencia ele desses mais baratos? Porque esses que a gente encontra no mercado livre, ele não é, ele usa um sensor parecido com o de bafômetro, e esses sensores eles não são desenvolvidos para acetona, eles são desenvolvidos para o etanol, então ele é um sensor sensível a gás, mesmo funcionamento, só que o sensor ele é como se ele tivesse sido especificado para outra coisa, e o que o pessoal está fazendo é redirecionando o marketing para corpos cetônicos, e o desempenho não fica bacana, o equipamento não fica com desempenho bacana, então eu não sei se ficou claro, mas ele é basicamente um sensor de gás, como esse sensor de fumaça de hotéis, só que ele é um sensor mais específico, um sensor que ele tem, ele tem que atender características quanto a sensibilidade à cetona e uma sensibilidade quantidade suficiente para ser detectável pelo hálito. Perfeito, Iago, acho que deu para entender bem, e a gente sabe que tem outros tipos de medidores de corpos cetônicos, como por exemplo aquelas fitinhas que medem a partir da urina e aqueles que medem a partir do sangue, que você fura o dedo, assim como acontece no caso de medidores de glicemia, que os diabéticos usam bastante, então comparando o Aikido com essas outras duas formas de medir a cetose, o que a gente poderia dizer de pontos melhores ou piores em comparação com essas outras duas? Legal. Rony, o que eu acho, eu gosto, o que eu acho mais relevante de se falar para já começar, a cetona presente no hálito, esse é o ponto que eu considero uma oportunidade, mas é um ponto fraco no nível que a gente está, porque a cetona não é tão, o conteúdo que o pessoal usa muito o termo nessa área do low carb, as evidências para a cetona são muito poucas, elas são, existem estudos correlacionando a cetona ao BHB, por exemplo, o de sangue mede o BHB e se não me engano o de urina mede o acetoacetato e o Aikido mede a acetona em si, eu só tenho dúvidas sobre o de urina. Por que existe essa fitinha de urina? Hoje ela é basicamente utilizada para diabéticos que têm variações extremas, que têm uma patologia, eles têm um corpo que funciona de uma forma diferente, então a de urina funciona muito bem para eles, porque eles têm variações de acetona na urina, de acetona não, desculpa, de corpo cetônico na urina, muito grande, então funciona muito bem para os diabéticos, para quem faz uma dieta cetogênica e quer, só por curiosidade monitorar, eu não acho que é uma boa opção, eu acho que é um ponto fraco da urina, a sensibilidade e a forma de se interpretar. O de sangue, com certeza, eu acho que é a forma mais fidedigna, é a forma que existe mais estudos científicos e evidências criadas sobre, para acompanhar, porque você está pegando direto na fonte, está pegando direto no seu sangue, então você está tirando uma amostra do seu sangue e botando ali para a interpretação, é a forma mais invasiva, mas é a que traz uma quantidade de informação mais verídica, além de ter erro sim pelo sangue, ainda tem um pouquinho de erro, eu tive os estudos do Aiketo que comprovaram isso, mas é a forma realmente mais precisa, e o Aiketo em si ele vem para proporcionar, eu acho que os pontos fortes, é com certeza, o grande ponto forte do Aiketo é a comodidade, você poder medir os corpos cetônicos de uma forma mais tranquila, uma forma mais cômoda, você não precisa furar seu dedo, não precisa fazer xixi em potinho nenhum, e você vai ter uma medida não tão precisa quanto a de sangue, mas você vai ter uma leitura mais precisa do que a de urina, porque como eu disse, a de urina ela é feita especialmente para pegar variações brustas no organismo de diabéticos, realmente o Aiketo, os pontos principais é a comodidade realmente, e eu acho que um ponto falho é essa falta de evidência para o público em geral, porque existem hoje estudos, os estudos que eu tive acesso relacionando a acetona e o BHB, que foi até o vídeo que tem lá no perfil do Instagram da saúde, explicando toda essa relação, que foi um teste empírico que nós fizemos aqui na saúde, então que lá são resultados empíricos, mas existem estudos científicos muito mais encorpados relacionando também a acetona ao BHB, que é o principal corpo cetônico até onde eu pude compreender, de todas as evidências criadas pela medicina até hoje, o BHB é o corpo cetônico, ele é o bambambã dos corpos cetônicos em si, mas aí eu sempre tento ser muito honesto com todo mundo, se você é diabético e quer monitorar a sua cetose para fins de patologia, com certeza a forma de se medir vai ser pelo sangue, ela é a forma mais confiável e a forma com que os médicos se apoiam para tomar as decisões, mas se você quer fazer a dieta cetogênica para outros meios, para outros fins, você quer ser mais saudável, você quer ter um estilo de vida diferente e quer medir os corpos cetônicos apenas para monitorar como um hobby, como uma forma de acompanhar o seu corpo, porque eu gosto do Aiketo que ele dá uma resposta antes da balança e antes das medidas, darem realmente alterações, então se você quer usar ele para se motivar, para se controlar, para entender como o seu corpo é, realmente o Aiketo ela é a forma mais barata e cômoda de se fazer, mas eu sempre gosto de deixar bem claro que se é uma patologia, vai para o de sangue, opta pelo de sangue, você vai ser mais, as decisões vão ser em torno do BHB, é o BHB que é o corpo cetônico estudado pela medicina até hoje. Com certeza, Eago, muito precisas suas colocações, especialmente o fato de que ele não mede o BHB em si e o BHB é onde a gente vê mais evidências mesmo reunidas, porque é a cetona que acaba sendo usada mais como combustível pelo corpo. E você mencionou os próprios testes que fizeram na saúde, também vou fazer em breve testes com o medidor do sangue e o Aiketo para ver o que acontece, mas nesse meio tempo eu queria compartilhar algumas experiências que já fiz com o Aiketo e que, por exemplo, eu estou fazendo a dieta carnívora, estava 90% carnívora desde o começo do ano, então já faz mais de um mês, estritamente carnívora faz uns 15 dias sem alimentos de origem vegetal. E eu vejo, por exemplo, que muitas vezes ao acordar o meu nível de cetona está mais ou menos na faixa de meio, milimol por litro, e com o passar do tempo, vai chegando mais próximo à hora do almoço, etc, tendo a pular o café da manhã, fica em volta de 0,2, 0,3. E ontem mesmo a gente estava fazendo uma live para o pessoal do Desafio, que é um grupo de acompanhamento VIP que a gente tem, e o pessoal perguntou sobre o Waikito e perguntou sobre medição, e aí eu medi na hora para o pessoal e estava em 0,2 também, milimol, e falei, ah, faz bastante tempo que eu não meço, eu almocei, tipo, por volta do meio dia, uma hora, e aquilo eram nove horas da noite. E aí depois daquilo, que acabou a live e tal, eu expliquei um pouquinho para eles, a gente tirou todas as dúvidas do pessoal, o que a gente faz, eu fui jantar, jantei uma janta bem saborosa, com queijo de cabra, com bife, sem medo da gordura, com ovos, e aí uma meia hora depois do jantar, que teve essa refeição mais rica em gordura, eu medi novamente, e aí estava dando 2,4, milimol por litro, e isso é uma coisa que eu já tinha até conversado com o médico Paolo, que a gente conversa pelo Instagram e tal, ele também usa o Waikito no dia a dia dele, também está fazendo dieta carnívora, e ele também reparou que as medições tendem a ficar mais altas após refeições ricas em gordura, então é bacana ter esse tipo de feedback também para não se desesperar, porque muita gente mede sol, acordar em jejum, e talvez vai acabar medindo, vai ver um número baixo, talvez 0,4, 0,5, e fala, nossa, faz tudo certinho na cetogênica, e não vejo os números aumentarem, enquanto talvez tenha uma questão da gordura também, talvez tenha um pouco dessa questão que você está medindo quanto o combustível sobrou no tanque, mas não exatamente quanto você está usando, quanto você está produzindo, e quão eficiente é seu corpo em reciclar e usar esse combustível, então é interessante a gente ter tudo isso para colocar as coisas em perspectiva, colocar uma verdadeira hierarquia de prioridades, se a pessoa quer realmente medir as cetonas por motivos terapêuticos, é muito interessante medir com o sangue, que é o próprio BHB, e ela vai fazer uma dieta orientada pelo médico dela, porque uma cetogênica terapêutica é diferente da cetogênica para o bem-estar e perda de peso, ao mesmo tempo, se ela está querendo mais perder peso e ver mudança de composição corporal, é interessante ela acompanhar a composição corporal dela, isso é uma coisa que a Patti Ayres falou em um outro podcast que a gente gravou, e por fim, se ela gosta do incentivo que a medição do Aikido faz e coloca até esse aspecto meio que gamificando a experiência toda, parece que ela consegue ter uma motivação a mais para não furar dieta, porque depois isso vai se refletir na medição, enfim, aí é uma camada a mais que ela pode colocar de diversão no estilo de vida alimentar que ela está seguindo, então é interessante ver como, como você falou, não tem tanta evidência, tanto estudo dos próprios medidores por respiração, mas um corpo de pessoas que vai usando isso vai conseguindo trocar experiências e assim a gente vai podendo formular hipóteses cada vez melhores enquanto os estudos não chegam. Exato. É isso que você falou, é sensacional, foi muito bem colocado, o que eu tentei criar em volta do Aikido para poder possibilitar uma experiência mais bacana? É um pós-venda, é fazer, não, eu não gosto nem de pós-venda, é um atendimento, é um atendimento sobre a tecnologia, porque as pessoas, é muito comum que você falo, você falou, a pessoa está usando, às vezes está vendo um valor alto demais e não acha que esse valor é tão alto assim para ela e às vezes ela está fazendo a dieta certinha e não vê o valor aumentar e a pessoa não tem, não tem aonde se apoiar para pesquisar no Google da vida para tentar entender, então a única forma que ela tem de trocar informação hoje é por meio do canal da saúde, então o que eu tento frisar muito com os colaboradores da saúde, tentar botar, alertar, alertar não, mas suportar, é dar um suporte extremamente, é assim, eu gosto de brincar que eu desafio uma pessoa a mandar uma mensagem no WhatsApp da saúde e não sair de lá com uma experiência uau, assim, a pessoa não se sentir extremamente querida, extremamente, entendida, compreendida e entender que a pessoa que respondeu ela ali, respondeu realmente querendo ajudar ela e respondeu entendendo o caso dela sem essas, por mais que o perfil da saúde seja um perfil comercial do WhatsApp, não existe mensagem automática, não tem nada disso, os atendimentos são prioritários, personalizados, porque a gente entende que essas dúvidas são rotineiras, essas dúvidas, por mais que a pessoa esteja aberta para fazer os testes, para adquirir o Aiketo e usar na vida dela, é normal que tenha dúvida, é normal, é uma tecnologia nova, não existe empresas, concorrentes que ofereçam um produto com a mesma, com a mesma, com a mesma intensidade, assim, querendo, porque os equipamentos que tem hoje, pelo Hálito, são os chineses, então não tem suporte algum, e a gente tenta trazer esse suporte bem personalizado para sanar dúvidas como essas que são normais, né, de acontecerem, então a gente faz esse trabalho a mais para realmente fazer com que a coisa aconteça, né, porque o conhecimento vai vir muito da comunidade que está usando também e está disposta a trocar informações. Com certeza, essa galera que está nas trincheiras, digamos assim, muitas vezes acaba motivando a ciência que vem depois, assim como nos estudos com o jejum intermitente, alguns dos protocolos usados já é mencionado por nome, Lingens, por exemplo, num estudo, justamente porque foi um protocolo popularizado pelo fisiculturista sueco Martin Berkan e muita gente seguia, então muitas vezes acontece um certo, digamos, atraso até os estudos serem desenhados de maneira a refletir a experiência das pessoas, mas é muito curioso ver como que a gente pode usar os estudos para orientar nossa vida prática e como que os cientistas muitas vezes podem usar os resultados da vida prática, o que está na boca do povo, digamos assim, para orientar os estudos, assim como Gary Taubes, que é um jornalista, já foi citado nominalmente em estudos como motivação para investigar a hipótese que ele divulga num livro que é de divulgação popular, não é um livro acadêmico, então é bacana ver essa interface entre a academia, no sentido científico, e as pessoas do dia a dia que estão aí explorando e querendo melhorar a vida delas, fazendo esse até biohacking, como alguns gostam de dizer. Legal, esse termo biohacking ele é bem forte, ele é bem, tem sido cada vez mais forte, o pessoal tem cada vez mais falado, e isso desde de sempre, todas essas estratégias que a gente toma para tornar o nosso corpo um recinto melhor para a nossa alma, são estratégias de biohacking, só que agora que está se tomando corpo, criando uma comunidade toda através disso, não sei se você já se deparou com uma comunidade de biohacking, mas eu tenho gostado muito de ver essa vanguarda de pessoas usando recursos tanto intelectuais quanto tecnológicos para não enganar o corpo dela, mas nortear o organismo dela para ter o resultado que ela espera. Ah, eu também gosto bastante, só tenho alguma ressalva que muitas vezes as pessoas acabam ficando presas numa neomania, esperando sempre a próxima coisa, a pílula que vai solucionar tudo, o suplemento mágico, a roupa mágica que, sei lá, gela o corpo, esquenta o corpo, faz não sei o que lá e modula não sei o que e na verdade a pessoa está esquecendo de comer comida de verdade, mover o corpo, dormir direito, que são bases que na minha interpretação não tem substituto tecnológico para isso, mas eu quis dizer que dentro, obviamente, dessa estrutura de você comer comida de verdade, dormir direito, se mover direito, mover o mínimo que seja, fazer esforços intensos aqui, um tanto de movimento básico o tempo todo, ter boas relações, dentro dessa estrutura, poder experimentar com tudo isso é muito bacana, assim como você pode fazer uma dieta mais cetogênica, mais canívora, fazer vegetariana com mais carbo, menos carbo, mudar o treino, fazer uma atividade física nova, tentar mudar o horário das suas refeições, tipo, comer com o sol para ver se isso melhora o seu refluxo ou a sua noite de sono, tudo isso dentro dessa estrutura da comida de verdade e desses outros princípios que a gente mencionou aqui, acho que é super válido. É, o próprio fato de você se exercitar de forma consciente, trocar o que se alimenta de forma consciente, já por si só, já é biohacking, não necessariamente tecnologia ou as outras coisas, mas é legal, eu concordo com você que também dá essa neura, do pessoal cair nessa ideia de qual é a próxima tecnologia que vai surgir, que vai mudar a coisa, e não tem muito o que fazer, afinal de contas, a física não mente. Uma coisa que gera bastante curiosidade, até da nossa parte, é com relação ao nome Waikito, da onde foi que você inventou esse nome? Isso é engraçado, porque eu sou mineiro, mineiro, para mim é, sempre que quando eu saio do estado de Minas, o pessoal já vem direto falando em uai e pão de queijo, e eu tenho muito orgulho de ser de Minas Gerais e tenho um prazer imenso de ser da terra que eu sou, de ser do sul, de ser de uma cidade pequena, do interior, e realmente o uai é uma expressão muito utilizada aqui, que é uai, trem, sou, então quando eu sentei, até quando eu fui pensar no nome da saúde, então foram todas as coisas que saíram da minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre, eu não vou mentir, quando eu pensei no nome do Waikito, eu queria que esse nome fosse realmente uma coisa fácil de ser entendida, associada à cetogênica, e eu comecei a estudar sobre cetose e eu só encontrei sinceramente assim, pouquíssimos canais, o seu canal foi o primeiro que eu me deparei em cetose quando eu fui buscar na internet e de uma excelência enorme, eu falei assim, nossa, eu vou procurar outros canais para ver, e não achava outros canais tão bons quanto o seu, não sei se foi incapacidade minha de encontrar ou se realmente era aquilo que tinha disponível no momento e foi excelente, aí eu falei, pô, vamos ver qual que é a termologia até, eu me inspirei em vocês para ver, veram o conteúdo de vocês, como, qual as palavras que vocês usavam, e eu fui entendendo que cetose não era um nome muito conhecido até o momento, porque a maioria dos conhecimentos em cima da cetogênica vem em inglês, e aí tem o termo ketogênico, né, então, aí eu fui vendo o que, daí eu falei, não, eu quero botar a primeira ideia minha era colocar o i, né, da Apple lá, do iPhone, eu queria botar o i, mas aí eu comecei a botar ai ceto, ai keto, ai não sei o que, e aí eu me pegava toda hora, igual eu estou falando aqui agora, eu me pegava falando o i, o i, o i, o i, o i, eu falei assim, ah, cara, aqui eu vou botar o i, o que, vou botar o i nesse trem aqui, e pronto, e aí eu falei, agora eu vou usar o i ceto ou o i keto, eu queria fazer a referência cetogênica, porque eu sabia que eu ia trazer uma coisa muito nova e que se eu desvinculasse demais do conceito básico da coisa, traia mais dificuldades para apresentar isso para as pessoas, porque além de ser difícil de mostrar para as pessoas, a gente tem ainda que trazer valor para as pessoas em si, porque ninguém quer alguma coisa que vai ficar encostada, uma coisa que não vai usar, então a gente tem que, a gente da saúde pensa muito nisso em trazer os valores em si, mas o i veio de Minas mesmo, mas o i, ele não surgiu do mineirês em si mais, ele surgiu mais na hora que eu estava pensando no i de iPhone, eu queria botar i keto, com o i sim, só que na hora que eu fui testando os nomes, eu me peguei falando muito em o i, e na hora que eu escrevi, eu achei que ficou muito legal, ficou muito natural, né? Ah, bacana, Iago, bacana, então foi ao mesmo tempo uma forma aí de homenagear suas origens, homenagear Minas, dar uma abrasileirada, uma minerada no nome, e ainda fazer referência, também ao que faz, né? Que é a cetose, a medição da cetose. E muito obrigado pelos elogios, com relação ao nosso conteúdo de dieta cetogênica, o nosso canal, e realmente eu acho que no Brasil, atualmente, o nosso canal é o mais completo, sobre o assunto de dieta cetogênica, né? A gente está falando sobre isso no YouTube, no site já há praticamente 5, 6 anos, então realmente deu tempo de abordar bastante coisa, sobre o assunto, e estamos sempre abordando cada vez mais coisa, claro, porque o assunto é praticamente infinito, e também temos até o nosso curso em vídeo, bem completo, sobre a dieta cetogênica, então é um assunto que a gente adora falar, e por isso que quando você entrou em contato com a gente, falou, apresentou a ideia do Aikido, a gente achou tão bacana, porque é uma forma das pessoas que estão seguindo a dieta cetogênica, aquelas que gostam de medições, que isso é um incentivo para elas, ou as que precisam, que querem se manter em cetose, tem uma facilidade a mais, né? Que não precisa ficar fazendo xixi na fitinha, e que nem é tão preciso, e nem precisa ficar furando o dedo toda hora, então por isso que a gente gostou muito também da sua ideia. Legal, tem algumas coisas que regem o mundo, né? Que é como empatia, honestidade, reciprocidade. Na hora que eu encontrei o canal de vocês, falei, puta, eu preciso conhecer esses caras, eu preciso conversar com eles, porque é isso aqui que eu quero oferecer em formato de tecnologia. O que se eu oferecer em formato de informação, eu queria oferecer em formato de tecnologia, e aí essas coisas, eu não sei se é porque o mineiro é muito aberto a conversar, e tem esse... Porque pensa do lado de Caio, pequenininho aqui, né? Pensando na como eu vou lá, e eu já vejo o melhor, porque pra mim, na minha visão, não sei se ainda são, mas eu vi o melhor, falei assim, não, eu quero falar com os melhores, com os caras que são os... As referências. E aí é uma coisa que bate, uma sinergia que rege realmente o mundo, essa sensação de querer fazer o bem, de estar querendo sempre propor alguma coisa que esteja em sinergia, né? As duas coisas estavam muito em sinergia. Muito obrigado pela parte dos melhores, a gente fica bem feliz com esse reconhecimento, a gente se esforça bastante pra fazer bons conteúdos em texto, em vídeo, né? Igual você mencionou que conheceu o nosso canal no YouTube, e também pra trazer sempre coisas diferentes aqui no podcast, por isso a gente tá sempre trocando os convidados, trazendo especialistas, e trazendo aqui agora você, que tá trazendo uma novidade pro Brasil, né? Assim como quando você veio falar com a gente sobre o Waikito, a gente não conhecia, nunca tinha visto nada parecido no Brasil, nunca tinha procurado pelos chineses, e sabia que tinha alguns medidores por respiração nos Estados Unidos, que já tinha lido a respeito, mas não imaginava que existia aí uma empresa brasileira fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim como muita gente da nossa audiência não deve conhecer, por isso que a gente tá também abrindo esse espaço, pra mostrar outros pontos de vista, outras novidades que podem interessar algumas pessoas, e pra outras não, e também nada de errado com isso, né? A ideia dos podcasts não é que você talvez vá aplicar tudo o que foi dito em todos, então talvez você não precise melhorar seu sono e nem tenha refluxo, mas você pode aproveitar mais um podcast sobre suplementos, ou sobre medição de cetonas, ou sobre dieta carnívora, ou sobre dieta cetogênica, ou sobre dieta vegetariana, e é muito interessante a gente poder dar essa amplidão de informações, como se fosse um buffet, e a pessoa vai e se serve das coisas que forem mais úteis pra ela. A tecnologia é linda demais, né, cara? Com certeza, com certeza. Assim como ela permite criar o Waikito, os medidores de cetonas no sangue, ela também nos permite compartilhar e espalhar essa mensagem. E, Iago, você mencionou que fez alguns experimentos aí, justamente pra medir os corpos cetônicos, pra poder usar o Waikito, pra testar. Teve alguma coisa que você reparou de mais curioso? Alguns tipos de alimentos favoritos? Receitas, enfim? Ou algum tipo de coisa que você não esperava que acontecesse nos seus experimentos de cetogênica? Como que foi essa sua visão de principiante, digamos assim, sobre esse estilo alimentar? Legal. Quando eu comecei a fazer, eu já tava em contato com a Letícia, né? Só que a Letícia, eu sempre, eu sou um cara assim que não gosto muito de incomodar as pessoas, sabe? Eu tento sempre entender muito os limites da camaradagem e do cara que tá te enchendo o saco, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu não quis amolar mais do que a Letícia tava me ajudando em pedir pra ela fazer um cardápio pra mim. Então, eu falei assim, pô, eu vou fazer por mim mesmo. Se eu não conseguir, aí eu... É o trabalho dela trabalhar com estratégia nutricional e eu vi que não caberia naquele momento. Eu falei, ah, Letícia, me ajuda a montar um cardápio em si. A gente trocou ideia, claro, mas basicamente, quando eu comecei, quando eu fiz a cetogênica pela primeira vez, era assim, o que tava ao meu alcance fácil? Era ovo, carne moída, morango e tomate. Essas eram as coisas que norteavam. E o abacate, né? Que o abacate é o... Só que eu não... Sinceramente, o abacate não encaixava muito bem pra mim. O morango encaixou muito melhor. E, assim, o que eu senti? Eu achei que meu corpo reagiria muito mais rápido do que realmente ele reage. Então, na verdade, demorou pra eu conseguir ver. E a primeira vez que eu fiz a cetogênica, eu já tinha o Iketon, um protótipo do Iketon em mãos, e eu já tinha o equipamento de sangue. Porque a base do teste é você ter uma fonte confiável, a referência, né? E a referência que eu usava era o de sangue. E aí eu comecei a fazer os testes, o de sangue começou a reagir ali. A primeira vez que eu fiz foi ali pro quarto dia, que eu comecei a ver realmente valores... Os valores se elevando. E aí o Iketon, no começo, ele não respondia tão bem, porque é natural. A tecnologia tava nova, eu não tinha teste. Então, a função do teste era isso, né? Era desenvolver. Então, era meio até curioso, assim, tentar entender o que tava acontecendo, tudo aquilo ali. Só que foi um aprendizado necessário. Por isso que o equipamento, ele só foi lançado depois de testado. Porque o principal é, a gente precisa ter uma referência. E a referência, no momento, era o de sangue. E aí eu senti que demorou quatro dias pra reagir. E reagiu realmente, meu corpo reagiu. Eu entrei em cetose consistente, tanto no Iketon quanto no de sangue. E essa primeira ideia foi... Essa primeira experiência com a cetose foi o que gerou aí a primeira revisão aí do software, né? Que a gente chama Programinha, que controla o Iketon, porque eu senti que faltavam ajustes a serem feitos. Beleza, a partir do momento que eu consegui ter essas ideias, eu falei assim, agora eu preciso fazer com mais pessoas. Eu preciso ter uma amostragem maior pra entender se uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais magra vai dar os mesmos resultados que deu em mim. E aí a gente começou a fazer. E aí que foi mais curioso ainda ver os resultados de outras pessoas e ver o quão singular é a cetose em si. Eu acho que tem muito também do fato da disciplina da pessoa ter. Então, o primeiro ponto que eu achei, assim, de curioso foi essa demora, assim, que eu achei demorado, sinceramente, quando eu comecei. Falei quatro dias, tanto pelo sangue quanto pelo o Iketon, foi a mesma coisa. Depois do Iketon, eu comecei a notar que as respostas do Iketon, elas não são iguais às de sangue, elas não... Elas se acompanham, elas são correlacionadas, mas elas não são medidas iguais, elas não variam no mesmo momento e elas não... Elas, muitas das vezes, não variam na mesma intensidade. Então, eu achei bem curioso e fiquei, assim, atento, né, pra saber até onde aquilo ia chegar, até que ponto eu podia errar. Aí, a outra coisa legal, outro conhecimento legal que eu adquiri foi sobre o sair e voltar da cetose. Depois de... Na segunda semana, já, na cetogênica, no primeiro final de semana, eu tava... Eu tinha a cabeça muito... Eu não conhecia muito de dieta, propriamente, né? Então, o termo dia do lixo, pra mim, era natural. E aí, na primeira semana de cetose, no final de semana, eu comia um hambúrguer, alguma coisa assim, porque eu tava... Tava querendo, tava querendo sair, e eu precisava realmente sair de cetose, né? Porque uma parte do equipamento é testar se você tá entrando em cetose. E a outra é você sair de cetose e ver se o equipamento tá detectando que você saiu de cetose. Então, foi... Foi uma experiência que, vamos falar, um dia do lixo que precisava ter acontecido. E aí, o que que trouxe de conhecimento nisso tudo? Que a partir do momento que a gente tá em cetose, se a gente sair um pouco... Por exemplo, ah, eu como menos de 30, 40 gramas de carboidrato ao dia. Se um dia eu comer ali 70 gramas, 100 gramas que seja de carboidrato, pode ser sim que eu saia de cetose, mas depois o corpo volta muito mais rápido. Eu comecei a ver que meu corpo, ele tava... Ele já tava meio que assim... Eu não sei se as reservas já estavam baixas, né? Mas o corpo, ele volta muito rápido depois pra cetose, coisa de um dia, coisa de medir corpo cetônico à noite, medir quase 0,3, 0,2. E aí, no outro dia, eu já consegui medir de novo ali 0,6, 0,7, 1. Então, isso foi um conhecimento legal também de ser construído. Acho que foi basicamente esses agora que eu tô lembrando aqui num momento interessante de compartilhar. Perfeito, Iago. Muito bacana que você fez os experimentos, sentiu na prática o que a gente espera na teoria, né? Que é uma vez que você tá acostumado com a cetose, quando você sai, fica mais fácil voltar pra ela. E falando da prática, Iago, quais são os grupos de pessoas que você acha que seria legal ter esse monitoramento de acompanhar o nível de cetose e corpos cetônicos e quais pessoas talvez não teriam tanto essa necessidade? Claro, a gente pode bater um papo aqui, você falar da sua experiência, a gente falar da nossa, até com os nossos alunos do Guia de Dieta Cetogênica, pra gente deixar o pessoal mais por dentro de quem pode se beneficiar dessa tecnologia. Legal. Eu tenho dois pontos de vista em relação a isso daí, porque eu tenho o ponto de vista do que eu acho, né? Do que eu acredito que seja bom. e tenho agora o ponto de vista do que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, porque agora, querendo ou não, eu já tenho alguma quantidade sustentável de pessoas pra ter um feedback. E o que eu acho? Quando eu fiz o Iketo, foi pensando em ajudar as pessoas que estão começando na dieta cetogênica, tanto que a opção do Iketo de botar aqueles negócios de nível, de falar se você está em cetose nível 1, nível 2, é pra ajudar as pessoas que estão começando e não sabem nem o que é milimol por litro, porque essa foi uma coisa, uma dúvida que eu tive, no começo. Então, eu acho que o Iketo ele é muito útil pras pessoas que estão começando, e claro, pessoas que ela tem que estar começando e tem que gostar realmente de ter valores, de acompanhar de alguma forma. Se ela gosta de fazer de outra forma e os valores não é interessante pra ela, eu acho que é tudo bem, tudo normal, não existe uma verdade absoluta e o certo sempre certo. É pontos de vista. Mas o que eu tenho visto das pessoas que têm me contactado, que adquiriram o Iketo e têm tirado o maior proveito? São pessoas que já estão numa idade mais avançada, pessoas que estão procurando se manter mais saudável e até curioso, porque eu achei que seria o contrário. Pessoas, vamos falar, acima de 40 anos, usando o Iketo, eu achava que seria mais resistente à tecnologia, mas foi exatamente o contrário do que eu tenho percebido. As pessoas acima dos 40 anos estão adorando, estão assim, estão deitando e rolando com o Iketo e estão adorando, estão me contactando. Tem um cara que é aposentado da Rede Globo, me ligou esses dias, trocando uma ideia no telefone, ele me conversando, me falando sobre o quão ele tem utilizado aquilo lá. Ele está escrevendo um livro sobre cetose, sobre qualidade de vida em si na melhor idade e tem usado o Iketo para embasar alguns argumentos dele dentro do livro. Então, assim, eu acho que o equipamento seria muito útil para as pessoas que estão entrando na cetose e querem entrar de forma descomplicada na cetose. E o que eu tenho hoje, o que eu tenho visto que as pessoas têm tirado mais proveito são as pessoas que estão ali no começo da terceira idade, vamos falar ali próximo aos 50, e que estão preocupadas em manter um corpo, mas não estão buscando tratar patologias. Elas estão sim buscando se sentir mais saudáveis, buscando saber se as escolhas que elas estão fazendo naquele momento estão sendo as melhores escolhas para o organismo dela. Sempre. e todas elas têm muito contato próximo com os profissionais da área, com nutricionistas, com endócrinos. Enfim, não sei se ficou claro esses dois pontos aí. Você bagunçou mais do que ajudou. Acho que ficou claro, sim, Iago. E é uma visão que a gente, particularmente eu, não tinha de que seria grande parte do público o pessoal da terceira idade. Acho que até porque a maior parte dos nossos alunos é um público mais jovem, um público de 25 a 45 anos. Então, isso para mim não era aparente, não sei, no caso do Guilherme. Assim como você falou, acho que pessoas que gostam de acompanhar a cetose e que vão se beneficiar muito do Aikido são aquelas pessoas que gostam de estar em cetose por uma questão de performance, por uma questão de se sentirem melhor, com mais foco, por exemplo, e que gostam dessa gamificação, de ver ali, medir, falar, eu estou em cetose agora, ou de comer um alimento e dali um tempo medir e falar, esse alimento me tirou da cetose, essa receitinha me tirou, essa receita não me tirou. Então, são pessoas que têm um perfil analítico, que gostam de anotar e vendo o comportamento do corpo conforme o que come ou o momento do dia, por exemplo, jejum, exercício. por outro lado, a gente também acha que tem alguns tipos de pessoas que não se beneficiariam tanto, que são aquelas pessoas que ficam mais, digamos, noiadas, mais ansiosas por medir, né, e sempre, e se vê um pouco baixo o número, já ficam nervosas, ficam, ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado, se o número não está igual elas esperavam, ou se ela vê que um alimento tirou ela levemente da cetose, aumentou um pouco o número, ela fala, esse alimento eu não posso comer nunca mais que faz mal pra mim, então, eu acho que nesse ponto, cada pessoa se conhece um pouco, sabe o quão ansiosa é, ou o quão gosta de ver essas medições, e ai vai saber avaliar também um pouco se vale a pena ou não, claro que a gente não está entrando aqui no mérito das pessoas que precisam medir estão em cetose por questões de saúde, por recomendações médicas, mas as pessoas que seguem uma cetogênica e querem ter esse tipo de informação por um motivo ou por outro. Ótimas colocações, Rony. E, Iago, acho que a gente está chegando aqui na partezinha final do nosso podcast, queria saber se você tem alguma mensagem, algum tipo de aprendizado que você teve na sua jornada rumo a uma vida mais saudável, a sua jornada com esse começo de biohacking, autoexperimentação e tal, que você gostaria de deixar pra quem está começando agora, pra quem está meio perdido, não sabe muito bem o que é cetogênica, sabe o que quer melhorar a alimentação, sabe o que quer ter uma vida mais saudável ou, como você mesmo falou, criar um ambiente melhor, um corpo melhor pra gente poder florescer e viver a nossa vida nesse lugar mais saudável, mas está um pouco perdido, qual que seria alguma dica que você poderia deixar pra essas pessoas? bom, Guilherme, eu acho que assim, tem tudo a ver com o modo que eu vivo, eu acho que tudo começa com o pensamento, deixar essa outra minha mensagem pro pessoal, toda ação que a gente faz parte de um pensamento de uma vontade, então a gente pensa em alguma coisa, a gente tenta materializar essa coisa em formato de atos, de ações, então tudo começa em dar combustível a essa vontade de pensar e dar abertura pra sua mente florescer numa visão mais saudável, numa visão mais próspera, o que seja que você busque pra 2020, pra 2030, pra sua vida em geral, pras pessoas ao seu redor, eu acho que a mensagem real é deixa esses pensamentos serem concretizados em formato de atos e aplique seu tempo, invista nos seus pensamentos, invista o seu tempo nas coisas que você acredita, que eu tenho certeza que isso vai te trazer muitos benefícios tanto pra saúde, pra felicidade, hoje assim, eu vejo não só a forma saudável, mas o que a saúde tem proporcionado pra mim é viver um sonho, então eu trabalhava, eu era engenheiro de uma empresa em si e eu sonhava em ter o meu próprio negócio, eu sonhava em poder materializar minhas ideias que são de cunhos maioria malucas, assim, eu tenho meio esse perfil de cientista maluco e lá dentro eu esbarrava em algumas barreiras que meio que tosavam a minha criatividade, então eu sempre propunho tanto que a saúde ela tá indo pro seu quarto ano de existência, mas dois anos da saúde a gente nem vendia nada, era só nós desenvolvendo coisas, nós pensando e investindo o nosso tempo num sonho, investindo o nosso tempo em um pensamento que a gente acreditava que era o melhor e hoje assim, quatro anos depois eu tenho certeza que valeu muito a pena por mais que seja uma coisa difícil você vai ter que sacrificar em alguns pontos vai ter que sair fora da sua zona de conforto mas tudo vai nascer dentro dos seus pensamentos naquela pessoa que conversa com você ali dentro da sua cabeça dê, invista, eu acho que a moeda de troca para as coisas acontecerem é o seu tempo então invista um pouco de tempo nas coisas que você acredita eu tenho certeza que daqui um ano, seis meses seja lá quanto tempo você espera e eu tenho certeza que você vai estar mais realizado e mais se sentindo mais feliz num todo se sentindo mais conectado com você mesmo Total, faz muito sentido isso a gente investir nos nossos sonhos muitas vezes começam como coisas selvagens que todo mundo ao seu redor vai dizer que nunca vai dar certo essa dieta maluca que você está fazendo esse seu sonho de divulgar as informações que você aprendeu sobre alimentação para mais pessoas e viver disso ou essa vontade no seu caso de viver dos seus experimentos e criações científicas realmente é algo que muitas pessoas vão dizer e vão negar e vão te desestimular ao longo do caminho porque não compartilham essa visão mas às vezes a gente tem que acreditar no nosso potencial e investir nos nossos sonhos para poder atingi-los bela mensagem Iago bacana, bacana fico feliz de poder compartilhar aqui um pouco da minha experiência um pouco do que eu acredito ser fazer bem para as pessoas eu nunca tive essa oportunidade de compartilhar informações tenho gostado muito de poder ter esse contato com vocês foi um prazer imenso aceitar esse convite e poder estar aqui compartilhando com o pessoal um pouco do conhecimento e experiência que eu adquiri dentro desses anos então Iago muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo de dar essa entrevista para a gente a gente realmente gostou muito de falar com você e esperamos que o pessoal que escutou a gente também tenha gostado então se você puder deixar os seus contatos a gente vai agradecer porque o pessoal vai gostar de poder saber mais sobre o Waikito claro claro Rony eu acho eu mantenho ainda aquela afirmação que eu fiz o desafio que eu fiz eu desafio as pessoas que gostaram de conhecer o Waikito que tenham mais curiosidade eu desafio elas a mandarem uma mensagem no WhatsApp da saúde e não saírem com uma experiência uau se sentirem extremamente queridas e extremamente bem atendidas é um atendimento de irmão de parceiro tenho certeza que as pessoas vão gostar a saúde hoje a gente usa principalmente comunicação da saúde é pelo Instagram a gente usa o Instagram arroba saúde tecnologias tecnologias no plural tudo juntinho em minúsculo lá é a forma que a gente entra em contato compartilha informações que a gente acha relevante a gente tem um site do Waikito que é www.waikito.com.br é onde as pessoas podem adquirir o seu Waikito podem encontrar mais informações e lá mesmo no site a gente tem um botão que direciona direto para o nosso WhatsApp que é também a nossa terceira e a forma que a gente torna mais próximo esse contato personalizado a forma que a gente encontrou de personalizar o atendimento então a gente está sempre disponível eu até brinco com o pessoal que não tem horário comercial para a saúde a gente trabalha 24 por 7 então claro que depois do horário comercial pode ser que a gente demore um pouquinho mais nosso tempo média de resposta as perguntas tem variado de 5 minutos a 15 minutos então esses são os contatos a gente está sempre disponível o pessoal manda muito mensagem à noite para o pessoal à noite a rotina começa a parar começa a tranquilizar aí elas começam a investir um pouco do tempo nos sonhos dela e aí encontram no Ikea uma forma de concretizá-los e o interessante é que a gente responde esses horários sim e tenta responder o mais rápido possível então uma disposição para o que for preciso é sempre um prazer estar interagindo com qualquer pessoa que queira entender um pouco mais mesmo que não seja a sua intenção comprar você só queria conhecer mande mensagem mande mensagem é um prazer poder conversar com você tá certo Iago então muito obrigado mais uma vez para você e muito obrigado a todo mundo que nos escutou até agora muito obrigado por sua audiência e se você gosta dos nossos episódios gosta das nossas entrevistas então se inscreva no seu player de podcast favorito a gente está por todos eles Spotify Deezer Google Podcasts enfim todos eles você vai encontrar é só digitar senhor tanquinho lá a gente disponibiliza episódios todas as semanas quinzenalmente a gente intercala áudios curtos com entrevistas mais longas como essa que você acabou de ouvir com o Iago a gente se vê no episódio da semana que vem um forte abraço do senhor tanquinho um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas das suas amigas não deixe de se inscrever e aí e aí e aí